Quero agradecer a oportunidade da FM de estar aqui expondo o nosso projeto, que é um projeto de qualidade de vida. A corrida hoje é uma das modalidades que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida. Aliado a essa melhoria da qualidade de vida, nós estamos desenvolvendo também o aspecto cultural. Eu estive em São Felipe a convite de um amigo, o Lingote, conheci a Serra da Copioba e a partir daí se desenvolveu a possibilidade de nós estarmos realizando uma corrida ecológica de 10, 5 e 3 quilômetros que vai realmente movimentar a cidade de São Felipe e trazer também aquela questão da qualidade de vida, o incentivo à melhoria da qualidade de vida para aquelas pessoas que já praticam e que pensam em praticar esporte, que hoje é uma modalidade que tem se desenvolvido ao longo e que na verdade essa modalidade esportiva tem que ser incorporada no dia a dia da vida das pessoas. E isso nós temos estudos científicos que comprovam que 30 minutos de caminhada melhora em muita qualidade de vida das pessoas. E ao trazermos realmente essa possibilidade de desenvolver uma corrida em São Felipe, não só de melhorar a qualidade de vida das pessoas, movimentar a cidade é trazer um processo de conscientização para que as pessoas saibam que a atividade física ela pode melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas. Vamos ouvir também, boa tarde, nosso amigo Marino Santos da MS Turismo, também que vai estar aí falando parte desse projeto aqui no nosso município. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui em São Felipe trazendo o que realmente é a vida, certo? O que é viver? É você viajar. Viajar não é despesa, viajar é um investimento. É você socializar, conhecer culturas, conhecer parte da cidade. Estamos aqui em São Felipe trazer o movimento para a cidade, trazer alegria para as pessoas, trazer prazer de viver, trazer a viagem, conhecer outra cidade. Conhecer os movimentos da cidade, certo? Estamos trazendo aqui pessoas para trazer o turismo aqui. Conhecer a Serra da Copioba. É um dos, um marte que a gente quer trazer o pessoal do mundo inteiro para conhecer aqui São Felipe e se movimentar essa cidade. Eu conversei com várias pessoas aqui. Realmente aqui a pessoa pediu, Marinho, traga aqui, traga aqui uma sexta-feira dançante, um domingo dançante. Então a gente vai movimentar essa cidade, trazer economia e proporcionar as pessoas a viver mais, se conhecer mais. Parar um pouco de ficar só no zap, zapiano, conhecer, ter um calor humano. É isso que nós estamos precisando. Um calor humano. Viver mais a vida. E a AMS está aqui para trazer aqui com o nosso amigo aqui, JC da Rádio, para dar esse apoio com Luiz Carlos e com Ligote. Ok? Obrigado a todos. Dentro desse contexto que o senhor Marinho traz aqui, a importância também trazer esse pensamento da questão do turismo para esse segmento, principalmente a questão da introdução na economia local, esse fator que soma muito, principalmente nos municípios do interior, tem trabalhado muito essa questão do turismo ecológico, agregando a questão do esporte também, né professor? Com certeza. O esporte, a parte esportiva, a parte cultural, isso é fundamental. É fundamental que as pessoas realmente estejam engajadas nesse projeto. Num projeto de atividade física, num projeto cultural, há estudo científico que tem mostrado que o esporte, a diversão cultural, o lazer, acima de tudo, tem realmente elevado em muita qualidade de vida. E o nosso projeto aqui em São Felipe é justamente isso, é movimentar a cidade, é trazer qualidade de vida, é trazer lazer, é trazer opções para que as pessoas realmente possam estar melhorando a sua qualidade de vida, embutindo no seu cardápio pessoal, não só o lazer, mas também a atividade física. Nesse contexto, o senhor traz aí o cardápio pessoal, o senhor cita também, a linguagem que você já citava aqui para a gente, ainda que vai estar sendo agregado também no dia, o evento Festival da Jaca, já tem uma data definida de quando é que vai ser esse evento aí, professor? Provavelmente, dia 15 de fevereiro, está definida a data que vai ter o Festival da Jaca, que é um festival já reconhecido na região, e aliado a esse Festival da Jaca, nós teremos no dia seguinte, no dia 16, a Corrida da Copioba, que vai ter a possibilidade de abarcar um grande número de pessoas, não só praticantes do atletismo, profissionais, mas também aquelas pessoas que pretendem ingressar no esporte. Nós teremos três modalidades, que seria a Corrida dos 10 quilômetros, a Corrida de 5 quilômetros, e a Corrida de 3 quilômetros, que seria para iniciante. Então, as pessoas terão a possibilidade de experimentar a importância da atividade física, e vai ser um momento de socialização, um momento de lazer, não é simplesmente uma corrida, vai ser um momento onde a comunidade de São Felipe vai ter a oportunidade de se socializar. Eu mesmo viajo pelo Brasil lá fora, correndo, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas, de formalizar um grande leque de amizade. Então, é fundamental não só correr. Eu tenho um ditado que diz que o ser humano, ele se desenvolve a partir das suas relações interpessoais. Então, a partir da socialização da Corrida, é uma possibilidade de melhorarmos a nossa qualidade de vida, de termos um lazer, que não é um lazer caro. E esse é o nosso projeto aqui em São Felipe. Em relação à questão da... Existe alguma limitação de idade para as pessoas participarem? Inclusive, aqui nas últimas que tivemos aqui no Intermunicipal, tinham o seu homem com 80 anos e completavam um percurso de 15 quilômetros. Então, a gente chegava aqui com muito vigor, ferida a vida por completar o percurso sempre. Em relação a essa questão do percurso aqui, que você está traçando aqui para a Serra da Copiomba, está aberto aí para qualquer pessoa, independente da idade, queira participar, ficar à vontade de participar? Sim, está aberto a qualquer pessoa, desde quando ele tenha uma qualidade de vida e ele tenha uma capacidade de locomoção. A prova é dividida em três momentos. O momento onde teremos aqueles atletas profissionais que vêm para realmente competir. Nós teremos um outro momento, que é o de cinco quilômetros, que é o momento onde a própria pessoa vai se autodesafiar. pô, eu vou começar a praticar o esporte, eu vou me desafiar correndo cinco quilômetros. E nós teremos um outro grupo, que é um grupo de iniciantes ao atletismo, que vai a uma prova de três quilômetros, onde ele vai ter a oportunidade de sentir como é que funciona, aquele movimento como um todo. E eu conheço atletas que começaram correndo prova de três quilômetros, passaram para cinco, depois passaram para dez, e agora estão correndo. Eu sou técnico também de atletismo, eu tenho atleta lá hoje com limitações audiovisual, como o senhor Alfredo, ele tem 62 anos, ele corre com amarrado, com guia, ele corre com guia. Então não tem limitações. A única limitação é a força de vontade, é a pessoa levantar cedo da cama, hoje eu vou fazer uma atividade física, e chegar lá e ir. Ele pode fechar a prova dele em 40, 50, duas horas, mas ele foi lá e se autodesafiou. Esse é o objetivo maior, é desafiar o ser humano para que ele saia do sedentarismo. E a partir do momento que ele sai do sedentarismo, ele vai melhorar a qualidade de vida dele, ele vai ter uma qualidade cardiorrespiratória melhor, ele vai dormir melhor, ele vai reduzir custos com medicamento. Tudo isso cientificamente está comprovado que o esporte tem a capacidade de oferecer para o ser humano, que é uma qualidade de vida melhor. As pessoas que estão acompanhando essa matéria agora, como é que faz? Se tiver interesse em querer participar, já existe algum contato para poder estar aí se inscrevendo, para poder participar da competição? Como é que funciona? Ou é na hora, no dia que passar a inscrição? Nós teremos três postos de inscrição. Eu fico até feliz também que a Rádio FM também já se prontificou a colaborar com a gente, e se for possível também nós vamos montar um posto de inscrição lá. Nós vamos estar divulgando isso amplamente pela cidade, através de faixa. A partir do final de dezembro, agora nós já vamos estar divulgando os postos de inscrições, nós vamos estar divulgando toda a estrutura da corrida, o percurso, e o povo de São Felipe pode ter a certeza que vai ser um evento que vai ficar marcado para a história de São Felipe, e vai entrar no calendário de festa de São Felipe. Agradecer aqui a participação, tanto de nosso amigo Mariano, também com o professor Luiz Carlos, já sempre com a fã da Rádio Exposição, o site também da C Repórter, para estar sempre aí levando essas informações, deixando as pessoas aí munidas, sobre a questão do calendário, e tudo o algo que vem a ocorrer em relação à corrida também, possa estar se acompanhando e se atualizando também. Fique à vontade. Eu agradeço à JCFM pela oportunidade de estar aqui colocando, disponibilizando um horário nobre para a gente estar divulgando esse evento. E o povo de São Felipe pode ter a certeza que nós faremos uma grande festa com o Festival da Jaca no sábado, e no dia 16 pela manhã teremos um outro evento importantíssimo, que é a Corrida da Copioba, e que eu confesso que eu estou doido para conhecer essa serra, que eu não conhecia. Nós teremos vários eventos também, vamos trazer um grupo de seresteiro conhecido em Salvador para aqui, e também agregar os valores também daqui, e valorizar também os seresteiros daqui, de São Felipe. Vamos conversar, vamos ter as festas, a sexta, sábado e domingo. Não perca, reúne seus amigos, familiares, e venha viver a vida. Dia 14 e 15 de fevereiro, né? 14 e 16 de fevereiro. 15 e 16 de fevereiro, então já não marca mais nada na sua agenda, a gente já está disponível para poder participar desse evento. 15 e 16, no dia 15 nós teremos o Festival da Jaca, que é um festival tradicional, promovido pelo nosso companheiro Lingote, e no dia 16 nós estaremos aqui em São Felipe com uma grande estrutura montada para fazer uma belíssima festa em homenagem à qualidade de vida e ao esporte.